A atenção! Foi dada a partida para o último pare do programa, Índia Negra largou com três corpos de atraso. Whisker Go-Go tem uma cabeça de vantagem lá por fora, Carl Streep avança, vai tentando a segunda colocação justamente com o Olympic Evergreen e colado a cerca interna vai ganhando o terreno Calabassa e luta pela segunda lá por fora, Olympic Evergreen passou para a segunda, Carl Streep a cabeça corre em terceiro. As circuvidoras vão entrando pela variante e o Whisker Go-Go mantém o corpo inteiro de vantagem, meio corpo de vantagem lá por fora, a namorada vai ganhando o terreno, vai tentando e vai tomando a segunda colocação, avança por fora e tenta a primeira, acima ou se aproximando da reta final e o Whisker Go-Go mantém cabeça apenas de vantagem para a namorada, correndo em segundo, Calabassa em terceiro, Carl Streep em quatro, ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, a namorada já entrou dominando, já vai livrando meio corpo, um corpo inteiro de vantagem com o Joane Meu, avançando lá por dentro, passando para terceiro, avança e vai tentando a segunda colocação e na ponta a namorada, mantém lá um corpo inteiro de vantagem, Capo Fora, Joane Meu, ganhou o terreno, passou para a segunda, com o Índia Negra, aquela que largou com atraso, com grande ação na luta pela terceira e pela segunda colocação e avança sobre a ponteira na luta pela primeira, Capo Fora com grande ação, o Índia Negra domina, cruza a faixa final, primeiro o Índia Negra, segundo o Joane Meu, depois a namorada, a competidora Calabassa e as demais, vamos aguardar o pra cá.